Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou-vos trazer um haul das últimas comprinhas que tenho feito para a Atlanta. Eu ultimamente tenho comprado algumas coisas, tenho vindo a comprar progressivamente, portanto estou a tentar juntar ao máximo possível as coisinhas para vos mostrar, entretanto eu hoje decidi mostrar-vos apenas aquelas coisinhas que eu comprei para a Atlanta mais para concurso, portanto algumas coisas que eu fui comprando, não que eu esteja a pensar que vou já fazer concursos, mas decidi ir comprando, comecei a pensar que se fosse fazer concursos me faltava muita coisa e havia muita coisa que eu queria comprar também, portanto decidi começar a comprar algumas coisinhas e portanto vou-vos mostrar isso agora. E claro, não se esqueçam de clicar no gosto e subscrever ao canal para ficarem a parte de todos os vídeos que saiam por aqui e portanto vou começar por mostrar-vos uma cabeçada que eu comprei para a Atlanta para concurso, porque ela tinha uma cabeçada para concurso mas era uma cabeçada cruzada e eu achava que não estava a funcionar muito bem para ela, então decidi comprar uma cabeçada destas normais, como vocês podem ver, tem assim uma testeirazinha em dever, que eu achei super amoroso e ela é assim super normal, tem assim uns detalhezinhos em branco muito giros e eu tirei a sua focinheira, portanto era por isto que eu queria uma cabeçada normal, para eu poder tirar a sua focinheira, ela nesta parte aqui de cima tem esta fivelazinha da focinheira a passar por cima da cachaceira, o que é bom, porque assim aqui em baixo não vai estar a roçar-lhe nas orelhas, ela é assim toda almofadadazinha, é muito muito fofa, muito gira, eu também vou deixando fotos e vídeos dela a usar, para vocês também verem melhor, entretanto eu pus aqui o charmezinho de concurso, que é um murchinho e pus também um assim vermelho e pronto, é assim uma cabeçada bem simples que veio com rédeas, portanto estas rédeas assim de borracha que eu adoro e eu não consigo montar com outro tipo de rédeas, só gosto mesmo destas borrachas, acho que são incríveis e pronto, a cabeçadazinha veio assim toda e completadazinha e foi super em conta, portanto esta cabeçada é da HKPM, eu também vou deixando os preços dos artigos para vocês poderem ir vendo, porque como é óbvio, todos estes artigos vocês podem encontrar na Atlântia sem clichão, obviamente, pois o que eu comprei foi um peitoral, portanto comprei um peitoral destes assim com esta parte de pousar no garrote e de prender assim ao reio, ele é assim elástico aqui nesta zona o que é muito muito bom, depois tem aqui esta parte de baixo normal e tem também uma gamarra elástica que eu achei genial porque é ótimo para cavalos que dão picadas, ela é bastante elástica e portanto é ótimo para não dar aquele puxão brusco ao cavalo, entretanto este peitoral também é da HKPM e depois eu coloquei estes pelinhos pretos, achei que ficou super giro, super mimoso, portanto nesta zona do garrote e aqui nesta zona entre as pernitas e estes pelinhos são da Horst Guard, se não me engano e portanto pronto, comprei um peitoral normal e depois acrescentei os pelinhos, achei que ficou muito mais confortável para ela, depois uma coisa que eu queria muito comprar há muito tempo são estas meninas aqui, portanto estas caneleiras das mãos que são da Epona, entretanto infelizmente a Epona fechou, ainda há alguns artigos deles para venda, mas eles acabaram essa empresa, essa marca, mas elas são muito, muito mimosas, são deste género assim, tem elástico e fecham assim com estes botõezinhos, são muito, muito práticas, são muito respiráveis aqui nesta zona e nesta zona e tem dos dois lados, são bastante resistentes aqui atrás e dos lados e por dentro são todas todas em polinho, muito, muito mimosas e eu já andava a namorá-las há algum tempo e quando soube que realmente eles iam fechar e iam deixar de fazer este tipo de caneleiras, tirei comprar, por acaso consegui comprar, este era o último par castanho cove, portanto fiquei muito contente de ter conseguido, ter conseguido arranjá-las e comprá-las, não consegui comprar dos pés infelizmente, mas pelo menos comprei das mãos, eu para os pés também tenho umas veredas, que comprei já há algum tempo e também serão para concursos, portanto não fiquei muito preocupada, claro que eu gostava para ficar assim o panda todo, mas pronto, só consegui mesmo das mãos, ainda há dos pés, mas também fiquei super contente por ter conseguido estas, que eram mesmo as últimas, portanto infelizmente estas, ou seja, não podem adquirir mais, podem sim para os pés, mas também já há muito poucas unidades, depois também da HKPM, comprei este protetor de dorso com polinho, tem polinho aqui à frente e aqui atrás, eu queria muito um protetor de dorso destes e ele também é todo de polinho, ah este é tão, tão fofinho, ele é todo de polinho por dentro também, muito confortável, eu gosto muito destes, porque dá para subir bem aqui no garrote, para não ficar a amassar o garrote do cavalo e portanto, estava muito ansiosa por comprar um destes e finalmente consegui, depois aqui eu comprei para esta cordinha, assim, também da HKPM, ela é bege e azul marinha, eu comprei para o cabeção de couro da Atlanta, para o cabeção, neste caso, mais de concurso, e fica muito bem, porque os polinhos do cabeção dela também são assim beijos, portanto, fazem todo um panda, comprei também uma destas bolsinhas da HKPM também, estas bolsinhas assim, muito espaçosas por dentro e assim com várias bolsinhas a toda a volta para pôr o material de limpeza, ela tem também uma tira para pôr o ombro aqui dentro, e eu comprei porquê? Porque eu tenho um material de limpeza numa daquelas caixas de dois andares, praticamente, de material de obras, eu comprei num do Roá ou assim uma coisa e, portanto, não ia ser nada prático levar uma caixa destas para um concurso, portanto, decidi comprar uma bolsinha destas que assim ponho as coisas mais essenciais que vou precisar e levo muito mais facilmente e muito mais portátil. é esta bolsinha do que a minha caixa. Depois, comprei também esta mantinha polar assim verde, que achei super super gira, ela é assim verde, tem assim uma bordinha azul marinha e prende assim à frente, ela não tem fivelas em baixo, é mesmo só simples, o que é ótimo para pôr nos rins antes de vocês montarem ou um quando estão a montar a passo, se não quiserem pôr um cabo de rins, enquanto estão a limpar o vosso cavalo e tudo mais, portanto, eu achei super querida e esta cor assim mesmo diferente, achei mesmo engraçada. E depois mandei bordar o logotipo da nossa loja, aqui em azul marinho assim bem grandão, diz aqui Atlanta's Equishop como podem ver, tem aqui o nosso logotipo lindo e pronto, fiquei super contente e assim fica a mantinha de concursos da Atlanta. Isto eu não comprei agora, mas nós também temos este tipo de suador, este é de uma marca que nós não vendemos, mas também já tenho há muito muito tempo este suador e de qualquer forma nós vendemos este tipo de suador, ok? Ele é assim azul marinho com a bordinha dourada, é o meu suador de concursos já há muito tempo e então eu também mandei bordar aqui em Atlanta's Equishop, nosso logotipo em dourado, acho que ficou muito muito giro e pronto, ficou giro. E é isso pessoal, espero muito que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado se tiverem na dúvida se mandam fazer um bordado, se compram algum destes artigos, se eu comprei e uso na minha égua é porque totalmente recomendo e obviamente tanto os artigos como os bordados, portanto, tudo isto nós vendemos na nossa lojinha, não se esqueçam de passar por lá, eu vou deixar o Instagram aí em baixo para vocês irem lá ver, também fica sempre no fim do vídeo, portanto, deem lá uma olhadinha, e se não encontrarem algum artigo mandem-nos mensagem que nós vamos tentar arranjar para vocês com todo o gosto e pronto, mais uma vez espero que tenham gostado, deixem o vosso gosto, se inscrevam ao canal e comentem aí em baixo qual foi o artigo que vocês mais gostaram. É isso, mais uma vez espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!